Oi, meu nome é Ana Carolina, eu sou médica geneticista e hoje eu vim chamar a atenção dos homens sobre o câncer de próstata hereditário. A gente sabe que o câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens, ele só perde para o câncer de pele. E cerca de 10% de todos os diagnósticos de câncer de próstata estão associados a uma síndrome de predisposição ao câncer. Isso quer dizer que essas pessoas já nasceram com uma variação genética que aumenta o risco delas desenvolverem um câncer ao longo da vida. É importante a gente detectar quem são essas pessoas porque a gente tem que oferecer um acompanhamento e um rastreio diferenciados. A palavra-chave nesses casos é prevenção. No caso dos pacientes assintomáticos com uma mutação em um gene de predisposição ao câncer, a gente pode às vezes indicar o toque retal e o PSA acima dos 40 anos de idade. Outro fator importante para a gente detectar esses pacientes é em relação à história familiar, porque a gente sabe que esses genes eles aumentam o risco não só para próstata, mas também para outros sítios, como por exemplo, mama, ovário e pâncreas. No Hospital Daer você tem acesso a uma consulta de aconselhamento genético, que é o momento onde a gente detecta, vê quem são os pacientes que têm indicação de fazer o teste genético para descobrir se eles têm uma síndrome de predisposição ao câncer ou não. As principais indicações no caso do câncer de próstata são pacientes com câncer de próstata em qualquer idade que sejam metastáticos ou que tenham histologia intraductal acribiforme ou aqueles que sejam classificados como de alto risco ou muito alto risco. A história familiar também é uma das indicações. Então aqueles pacientes descendentes de judeus Askenazi ou aqueles pacientes que têm parentes de primeiro, segundo ou terceiro grau com câncer de mama, pâncreas, próstata e ovário, principalmente se um deles foi abaixo dos 50 anos, também podem se beneficiar de um teste genético. Você acha que você se enquadra em um desses critérios? Talvez seja interessante marcar uma consulta de aconselhamento genético. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti